Música Fala aí galera, sou AtosBR aqui na área do canal 2Gamers Hoje nesse primeiro vídeo aí do FIFA 15 completo Eu vou ensinar vocês aí que jogam Ultimate Team Vou ensinar um jeito pra vocês conseguirem coisas muito mais rápido do que seria normalmente Você aí que não tem dinheiro pra comprar FIFA Points que nem eu Que tá se matando aí pra conseguir um time bonzinho Deixar ali todo o ouro Daí você vai jogar online lá, os caras já tá tudo com o time completo Vou ensinar vocês aí um método que vai... Seu time vai ficar em pouco tempo aí Em menos de uma hora, depende do seu nível aí Seu time vai já tá excelente já Vai ter que ser no mínimo nível 8 aí E ter 350 CFC aí que é o dinheiro do catálogo Eu já como sou um nível mais alto, né Vou comprar o nível 20 Que ganha mil partidas por... Ganha mil coins por 10 partidas Aí você vai me falar assim Ah Léo, mas todo mundo já conhece já esse método aí Que é só comprar a impulsão aí do catálogo e jogar as 10 partidas Mas se você fosse jogar as 10 partidas Você ia demorar aí no mínimo Uma hora e meia, uma hora assim Eu vou ensinar vocês aí a conseguir isso em 5 minutos, 10 Depende da sua agilidade aí com as mãos É um método bem legal mesmo Pra você dar uma evoluída no seu time Depende até do seu nível Já se você for um nível mais alto Você pode fazer isso um monte de vez E conseguir aí ó Como tem bastante impulsão nesse catálogo Vai conseguir 50 mil aí em menos de 2 horas Onde você consegue isso jogando? É bem difícil mesmo E com esse método vai te ajudar bastante a conseguir pelo menos ter um time disputável né Pra conseguir jogar online E aí você vai vir no modo offline aí E vai escalar seu time aí Pode ser qualquer um Só pra ter time pra jogar Só qualquer um mesmo Aí ó O time já tá pronto já Coloquei qualquer um Você vê ali ó Meu time tá fraco mesmo Tá ruim Cheio de cartinha bronze E você vai ver nos próximos vídeos aí Já vai tá excelente Só fazendo esse truque E um próximo Um próximo macete Que eu vou ensinar vocês No próximo vídeo Ele dá bastante Ele não dá tanto dinheiro Mas Mas você aí que tá no começo Também tá batalhando por coins Vai dar uma ajudada legal E aí começou o jogo Você dá um toque na bola também Só pra garantir E já sai da partida Já Isso mesmo Sai da partida Sem truque Sem mistério Sem nada Se você reparou Lá no começo Eu tava com 4.100 moedinhas Tava Tô bem falido né Não tô que nem no 14 Tô sem dinheiro Se você reparou lá 4.100 Aqui não apareceu Que você ganhou as moedinhas Mas olha lá Já tá subindo Já tá subindo as moedas Olha lá 5.100 É isso mesmo Aí você vai falar Ah Mas meu histórico Vai zoar Vai ficar ruim Vai ficar negativo Não importa Você prefere o que? Coins ou O histórico 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 não ganhar jogo E é isso aí Próximo vídeo Eu vou ensinar outro método Pra vocês De ganhar coins E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se gostou Clica no gostei Se inscreve no canal Se puder Adicione aos favoritos E é isso aí Valeu Tamo junto Fui E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí